O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. A sábia frase bíblica expõe que não há limites quando existe amor. A história da Juliana e do Guilherme é uma belíssima prova de cumplicidade de um marido para sua mulher e que ultrapassa as barreiras mais altas de qualquer montanha. Eles se conheceram há 13 anos em um ônibus fretado que os levava para a faculdade, em Mogi das Cruzes. Quando a gente se conheceu, a gente começou a acampar primeiro e depois dos campos a gente começou a escalar em rocha. Foi aí que começou a ter esse amor pelas montanhas e tal. E três anos depois, trocaram alianças. A partir daí, não pararam mais de viajar e conhecer as principais trilhas do país. A lista é grande, viu? Serra da Canastra, Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional do Itatiaia e por aí vai. Ao todo, são mais de 30 lugares. Mas, aos 29 anos, a Ju foi diagnosticada com câncer de mama, operou e ficou tudo bem por um tempo. Com 32, com dois meses de gestação, eu descobri as pernas mais fracas. Aí, eu ia em médica e falava, não, é circulação por causa da gestação. A gente falava, não, isso não é normal. Aí, fomos indo até que com quatro meses de gestação, eu já não dava mais. Não escrevia, a fala ficou rotada e eu tremia bastante. O parto precisou ser antecipado. Benjamim, hoje com quase três anos, veio ao mundo com sete meses. Após o nascimento, foram realizados alguns exames que a Juliana não pôde fazer durante a gravidez. O diagnóstico foi degeneração cerebelar paranoplásica. No caso dela, causado pela volta do câncer. Mas a doença não foi empecilho para que eles continuassem a fazer o que mais gostam. O que mudou foi o modo de caminhar. Então, quando eu estava caminhando, todas as possibilidades de doenças caminhavam para ser algo irreversível. Aí, eu fiz uma pergunta para a Ju do que ela mais gostava de fazer, né? E você respondeu que era... Vi a gente, eu subi montanha. E aí, com isso, como ela estava perdendo várias coisas básicas do dia a dia, como ficar em pé, escovar o dente sozinha, se alimentar, ir ao banheiro. Então, aí eu pensei, poxa, o que eu posso fazer é vou em cima do que ela mais gosta, que é o esporte, viajar. E vou adaptar para que eu consiga colocá-la de novo na natureza. Foi aí que o Guilherme, junto de um amigo dele, tiveram a ideia de criar a Juliette, uma cadeira de rodas adaptada que permitiu que a Juliana voltasse a olhar o horizonte do alto de uma montanha. Hoje, 21 cadeiras estão espalhadas por alguns parques nacionais ou com empresas de turismo. E a ideia do casal é ter, pelo menos, uma Juliette em cada estado do Brasil, proporcionando aventuras para aqueles que, como a Ju, têm mobilidade reduzida e sem pagar nada por isso. Assim, nasceu a ONG Montanha para Todos, que atualmente conta com cerca de 200 voluntários cadastrados. Este projeto com as cadeiras fez com que eles sonhassem ainda mais alto. Recentemente, subiram o pico Chacaltaia, na Bolívia, a quase 5.400 metros acima do nível do mar. Tiveram contato com a neve a uma temperatura que chegou aos 20 graus negativos. Agora, a Juliana, o Guilherme e o filho, Ben, estão focados numa volta ao mundo, de carro. Ou, por enquanto, podemos chamar de volta pela América do Sul. O pessoal, olha aí o roteiro. Você tem roteiro? Não, a gente tem mais ou menos uma ideia, só que... A gente vai embora. Até porque eles não podem ficar muito tempo fora, pois logo, logo, será lançado um livro e até um filme com a história do casal. Mas, por hora, eles não puderam dar muitos detalhes para a gente. Vale ficar na expectativa. Em tempos difíceis, de intolerância, desrespeito, falta de amor, nosso coração ainda enche de esperança ao depararmos com histórias e seres humanos assim, e nos dá energia para seguir adiante. Tudo é possível. Basta determinação, adaptação e amigos. Tchau, 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 tchau.